o galerinha acabou de lançar mais um aplicativo de jogo que dá para ganhar dinheiro de verdade dessa vez você vai estar ganhando dinheiro em dólar só para vocês terem noção esse aplicativo aqui pessoal tem saque de até 40 dólares que dá mais de 200 reais é um joguinho bem divertido que acabou de lançar de uma empresa confiável já trouxe vários aplicativos deles aqui no canal que realmente pagaram lançaram mais um que eu tô trazendo para vocês em primeira mão então faz o seguinte assista o vídeo até o final sem ficar pulando parte para você entender exatamente como é que funciona este aplicativo e como que você vai sair desse vídeo aqui já ganhando dinheiro com ele Beleza é a única coisa que eu te peço assiste até o final sem ficar pulando nenhuma parte e essa daqui já é a tela inicial do aplicativo tá galera assim que vocês fizerem o download essa vai ser a tela inicial a primeira coisa que você tem que fazer é clicar naquele botão é grande continue pelo que aqui não precisa cadastrar né até o momento eu não vi nenhuma forma de cadastro a gente vai utilizar junto aqui se apareceu a opção de cadastrar a gente cadastra então essa é a tela inicial é só você clicar no botão amarelo e aqui estamos dentro do aplicativo tá aplicativo de jogo galera bem bem legal gostei bastante tá primeira coisa também que eu quero pedir vocês aqui por favor já deixa o like não para fortalecer aí clica agora no like que é de graça não custa nada não se esquece lá no final então aperta esse dedinho aí agora vão bater sei lá uns dois mil likes nesse vídeo aqui porque aplicativo lançamento em primeira mão merece o seu like e se você é novo se você é novo por aqui sejam bem-vindos ao canal clica no botão vermelho aqui embaixo se inscreva e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações dessa forma você não perde nenhum conteúdo tá e galera eu descobri uma coisa aí né quem deixa o like aqui nos vídeos do canal o YouTube ele tende a recomendar os outros vídeos para vocês poderem estar assistindo aí então fortalece demais o likezão aí tá vamos lá então ó esse é o aplicativo a primeira forma de ganhar que a gente tem é o invite que é o sistema de indique e ganhe se você quiser entrar no aplicativo ganhando uma pontuação é só você entrar naquele botãozinho e colocar o código do canal aqui ó 17 33 91 você digita o código aqui embaixo e clique em submit que você já vai entrar no aplicativo ganhando uma pontuação aí ele só não deixou específico aqui quantos pontos você você ganha porém a galera que quiser convidar os amigos vai ganhar ali ó 1200 pontos por cada convite fechou lá em cima galera a gente tem outras formas de ganho mas antes eu vou mostrar para vocês aqui o check-in diário ó todos os dias você pode estar entrando aqui do dia um ao dia sete você ganha uma pontuação e a única coisa que você tem que fazer é assistir o anúncio então aqui ó dia um a gente vai ganhar 50 pontos dia dois sem pontos dia 350 pontos e por aí vai então vamos clicar aqui no collect para poder coletar nossa pontuação e aqui ó já coletamos e ele já contabilizou lá em cima para a gente beleza aqui embaixo do Reden é onde a gente vai sacar daqui a pouco eu mostro aqui em cima da engrenagem não tem muita coisa importante só se você quiser desativar aqui os sons você pode ler aqui a política de privacidade deles ou você pode estar avaliando aí tá Quais são as outras duas formas de ganho além do jogo lá em cima offer wall e Spin vamos clicar aqui primeiro no offer wall ele mostra duas empresas para gente temos aqui a iron source e a tap joy vamos clicar aqui na iron source primeiro clicar no botãozinho go e aquele carrega essa tela só clicar nesse botão got it e aqui ó basicamente o que que a gente tem que fazer baixar outros jogos outros aplicativos para poder estar ganhando essas pontuações aqui do lado direito tá e eu recomendo que você sempre leia aqui o que que o aplicativo pede para você fazer por exemplo esse aqui ó family Island você vai ganhar 9.206 pontos porém você tem que chegar no nível 20 aqui do joguinho ó você vai clicar aqui ele mostra tudo que você tem que fazer ó em 15 dias você tem que chegar no nível 20 para ganhar 9.206 pontos beleza então cada jogo aqui tem a sua tarefa cada jogo tem a sua pontuação fique atento a isso aí temos aqui também a empresa tap joy que é uma outra empresa basicamente vai fazer a mesma coisa tem vários jogos aí para você tá fazendo download e tá pontuando ali naqueles pontos do lado direito beleza do lado aqui galera a gente tem a opção de Spin vamos abrir ela aqui e aqui muitos de vocês já conhece a gente vai ter 10 giros diários aqui ok então você vai clicar em get reward e aí você pode ganhar de 30 até mil pontos na verdade de 20 pontos que a pontuação mínima e mil pontos é a pontuação máxima para poder girar aqui é só você clicar em get reward antes de girar essa roletinha aqui ver quantos pontos que a gente vai ganhar eu quero te mostrar essa prova de pagamento aqui ó de mais de 13 mil reais quase 14 mil reais de um único aplicativo que eu uso todos os dias aqui no meu celular que aplicativo é esse Diego nunca vi é esse aqui ó que tá aparecendo aqui embaixo toda semana eu faço saque alto nesse aplicativo e se você quiser saber qual estratégia eu uso para ganhar mais de 200 reais por dia nesse jogo que me pagou quase quase 14 mil reais você vai fazer o seguinte você vai clicar no primeiro link comentário fixado desse vídeo aqui quando o vídeo acabar e vai assistir um outro vídeo e lá nesse vídeo você vai ter acesso a toda estratégia que eu uso todo dia para poder ganhar mais de 200 reais por dia tá bom então vamos tirar aqui vamos ver quantos pontos a gente vai ganhar vamos lá então ó podia parar no mil né parou no 20 logo a pontuação mínima tudo bem ganhou ali já contabilizou a gente tem mais nove giros então todo todo dia você vai ganhar aí 10 giros tá então vamos para o joguinho aqui né galera que é o principal deixa aplicativo vamos clicar aqui no botão go vamos entender como é que ele funciona tá aqui a galera simples ó já trouxe um aplicativo muito semelhante a esse daqui no canal você tem que transformar transformar não você tem que pegar o negocinho e colocar no outro vidrinho olha aqui a gente ganhou 255 pontos vamos ver se está contabilizando a pontuação total vou clicar aqui em get então já assistiu o anúncio vou clicar aqui em coletar será que tá contabilizando tá contabilizando toda a pontuação galera ó clicando aqui next a gente vai para o próximo nível e aí ó como é que funciona você vai clicar aqui num caninho vamos chamar de cano e aí você clica no outro para ele poder transferir aqui é um negocinho ó de vez em quando você vai estar coletando esses balzinhos também então é só clicar aqui em open para poder ver o anúncio e aqui ó ganhou mais 389 pontos galera tá muito fácil de pontuar ó eu vou colocar aqui ó o roxo aqui tá vendo ó cliquei aqui vou colocar o verde agora o vermelho e agora por último roxo facinho né galera aqui também ó tem um presentinho a gente vai jogar até abrir esse presente porque ele também é ponto que a gente ganhou ganhou mais 205 pontos gente tá muito fácil pontuar aqui se bobear dá para você sacar ainda hoje nesse aplicativo hein e eu vamos coletar aqui mais 205 pontos e eu vou jogar aqui pessoal até a gente conseguir pegar aquele presente eu acho que só mais um nível aqui a gente já consegue olha que joguinho fácil que joguinho simples de você jogar aí todo dia para poder tá ganhando aquela rendinha extra só jogando e se divertindo tá muito fácil né ó ganhou mais 396 pontos aqui vamos terminar só esse nível que a gente já vai lá para parte do saque tá deixa eu ver se vai completar o baú se completar a gente já vai para lá olha eu já completou o baú vamos coletar aqui também a gente já tá com 1552 pontos pessoal vamos clicar aqui no open ganhou mais 225 pontos coisa boa e já contabilizou a gente já tá com quase 2000 pontos aqui aqui embaixo ele tem alguns itens para a gente poder tá utilizando para ajudar aí a passar de nível mas eu acho que não vai precisar não tá pessoal por mais que quando a gente vai passando de nível aqui vai ficando um pouco mais difícil mas eu acho que é de boa jogar esse joguinho aqui para sacar a gente vai vir aqui em Reden saque mínimo pessoal 3 dólares com apenas 99 mil pontos nós diguei muito ponto gente não é só no vídeo só gravando vídeo a gente já tá com quase dois mil pontos então rapidinho você já saca esses três dólares aqui ainda hoje mesmo tá E aí depois você pode sacar cinco dólares dez dólares quinze dólares e tem saque de até 40 dólares dá mais de 200 reais somente com esse joguinho aqui simples demais beleza e é claro né você vai estar sacando aí no PayPal você tem que ter uma conta no PayPal se você não tem conta cria aí tem aqui também a pai acho que é para quem mora para fora né do Brasil aí e a pontuação é bem maior também né não sei porquê e só tem saco de até 30 dólares Ok depois pessoal eu vou voltar com mais um vídeo aqui no canal porque é claro eu vou fazer o saco ao vivo junto com vocês para gente confirmar seu aplicativo realmente está pagando ou não Ok quem me mandou esse aplicativo aqui foi o desenvolvedor direto eles têm meu contato aqui sempre que tem esses lançamentos aí eles mandam para mim então assim se você conseguir sacar e conseguir receber me manda sua prova de pagamento lá no Instagram e e comenta aqui embaixo que você conseguiu sacar e conseguiu receber aí outra coisa a média de pagamento né de prazo é de até sete dias úteis então saco hoje tem que aguardar pelo menos uns sete dias aí tá bom se você sacar e passar sete dias e não receber por favor me manda uma mensagem no Instagram que eu vou tentar cobrar eles aqui no WhatsApp para poder tá ajudando vocês aí tá meu objetivo aqui galera não é puxar saco de aplicativo até porque quem movimento no meu canal são vocês os aplicativos é um meio que eu trago aqui no canal para poder tá ajudando vocês então se eu trago aplicativo ele não paga e eu consigo cobrar o desenvolvedor é claro que eu vou tá cobrando é só vocês me mandarem lá no Instagram você sacou e não conseguiu receber tá então é isso quem gostou desse aplicativo de hoje o link dele tá aí no comentário fixado tô deixando o link aqui para vocês é só você clicar onde tá escrito baixo app aqui clica no link azul você vai para o meu site desce até o final da tela até você encontrar este botão que tá aparecendo aí destacado clica no botão e faz o seu download Beleza tô deixando também aqui o salvezão da galera que chega a ser um canal para ganhar salve tem que ser inscrito tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar e galera é o seguinte no vídeo de ontem eu revelei um novo golpe da internet aí que promete né que você vai ganhar dinheiro assistindo vídeos do YouTube se você não assistiu esse vídeo ainda clica no cardzinho que tá aqui vou deixar na tela final para você poder assistir também mas entra aqui no canal e assistir o vídeo que tá ó maneirasso gostei demais de gravar esse vídeo e é claro né pessoal sempre para poder alertar vocês aí de possíveis golpes para vocês não perderem o dinheiro de vocês entra aí que tá sensacional vai lá deixa o like compartilha com a galera fechou tá isso vou deixar dois vídeos aqui para você assistir um deles é esse que eu acabei de falar e eu vou ficando por aqui tá bom grande beijo grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso beijo grande beijo grande buta Obrigado.